8 vezes 2 elevado a 6 Ah, professor, e agora? 8 é igual a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6 Bases iguais somos expoentes 2 elevado a 9 E 2 elevado a 9 é? 2 elevado a 2 é 4 Vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512 Então, 2 elevado a 9 é 512 Uma outra forma de resolver 8 vezes 2 elevado a 6 2 elevado a 6 é 64 8 vezes 64, 8 vezes 60, 480 8 vezes 4, 32, 32, 480 dá 512 Amém